Se provocasse a maldade, sabia que eu não resisto Insiste nesse jogo, olha onde isso vai dar Ligar de madrugada, me diz que eu sou seu vício Com outra desculpinha pra querer me encontrar Já que você quer um pouquinho de mim, eu vou te dar Não vou negar, não, me brota mais no sapatinho Negar vem cá, vou te mostrar Já que você quer um pouquinho de mim, eu vou te dar Não vou negar, não, me brota mais no sapatinho Negar vem cá Sabe que eu não nego fogo não Já que provocou, então hoje cê vai ter Nós dois tacando fogo no colchão Aquelas cenas mais pra frente, nós suando de prazer Sabe que eu não nego fogo não Já que provocou, então hoje cê vai ter Nós dois tacando fogo no colchão Aquelas cenas mais pra frente, nós suando de prazer Aquelas cenas mais pra frente, nós suando de prazer Aquelas cenas Ela me liga e fala que não vai Já pensa e muda de esquema Tempo passa e ela volta atrás Aquela bunda sempre rouba a cena Me pede um pouquinho de carinho Fecha o portal ou a janela De dia, de tarde, de noite, corpora, assa de canela Me pede, tapa na raba, tapa na cara Ninguém dá, te tira essa garota Toda malvada, se tu não para Enlouquece, dá beijo na boa Passou da porta, já fica assim Meu Deus do céu, que mina mais louca Essa madruga, eu e você, o colchão E muito prazer Já que você quer um pouquinho de mim, eu vou te dar Não vou negar, não, pia e brota mais no sapatinho Negar vem cá, vou te mostrar E já que você quer um pouquinho de mim, eu vou te dar Não vou negar, não, pia e brota mais no sapatinho Negar vem cá Cê sabe que eu não nego o fogo não Já que provocou, então hoje cê vai ter Lá dois tacando fogo no colchão Aquelas cenas mais pra frente, nós suando de prazer Não, não nego o fogo não Já que provocou, então hoje cê vai ter Lá dois tacando fogo no colchão Aquelas cenas, aquelas cenas Não, não nego o fogo não Nós dois tacando fogo no colchão Aquelas cenas, aquelas cenas Ai, 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 ai 생각endo Amém.